Gente, hoje é domingo, hoje é o dia do chá. Ai, que chonelha! Hoje é o dia do chá de cozinha da minha cunhada. Então, o Claudio já levantou, tá fazendo um serviço no carro do menino ali, ali na frente de casa pra ajudar, eu estou com dor de dente. Vocês acreditam nisso? Eu estou com dor de dente, dente aqui do fundo. Ai, ai, era só o que faltava. Agora deve ser nove e meia. Opa, o Jesus, o doutor, pensa, pensa, calma. O dente que o doutor... É, vamos escovar nosso dente? Tá fedido a nossa boca? Não! Tem que escovar, que é a escovinha nova que você ganhou da vovó do Batman. Vamos lá tomar café? Não! Vamos lá tomar café? Tchau! Tchau! Gente, estamos saindo aqui de casa já, ó, as coisas estão ali, roupa que o Biel vai usar, vou trocar ele, o amor já está aqui pronto, né amor? A gente vai passar ali só para pegar o embrulho, para me pôr na panela da minha cunhada, também pegar minha avó e bora para lá, para ajudar ela a montar. A gente provavelmente vai almoçar lá, eu já estou levando comida do Biel também, né, porque eu não sei como é que é, eu sempre gosto de carregar a comidinha dele, quando eu saio assim, sabe? Aí, estamos indo, na hora que chegar lá na minha cunhada eu filmo para vocês lá na minha avó, vamos vendo, tá bom? Algo, vou declarar, meu amor? Não? Não? Só? Beijo! Gente, chegamos aqui na casa da minha cunhada, ó lá, o Miguel e o Biel estão ali no joguinho, a gente vai começar a arrumar aqui a decoração, eu dou muita dor de dente ainda, cresceu mais o nível? Olha que tamanho! Viu? Agora ele vai fazer aniversário, já está quase virando adolescente, e a gente vai começar a arrumar aqui, eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco minha mãe está chegando também, e eu estou assim, com essa cara, assim, uma maquiagem, né? Nossa mãe, cara de pau! Gente! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí